Me chamo Vini e eu gosto muito de andar de skate. Um tempo atrás, eu participei de um projeto chamado Olhares da Comunidade, feito pela TV Ovo. Daí eu pensei, por que não estudar sobre esse rolê e ainda compartilhar com a galera? Hoje nós vamos começar falando sobre iluminação. A gente já falou bastante da imagem, mas o audiovisual também é feito de sons. Já o plano médio mostra acima da cintura e é muito usado na televisão. Isso permite que tu vá inserindo teus arquivos um após o outro e também um em cima do outro. Tu já ouviu falar em ISO, velocidade e diafragma? E continua acompanhando a série, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.